Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. Na passada sexta-feira, completaram-se seis anos da elevação de São Pedro do Sul à cidade. Ora, esta elevação de São Pedro do Sul à cidade parece ser hoje tudo menos consensual entre os habitantes de São Pedro do Sul. Foi o que se viu durante esta semana em vários debates que houve esse propósito nas redes sociais. Poucos foram aqueles que se manifestaram agradados com essa elevação de São Pedro do Sul à cidade. Mas é preciso voltar um pouco atrás no tempo. São Pedro do Sul esteve para ser cidade em 1999. Estava então o PS no poder e os senhores deputados do Círculo Eleitoral de Viseu, liderados por José Junqueiro, vieram a São Pedro do Sul a uma reunião com a Conselhia do PS, onde estava presente, entre outros, eu, Dr. Bandeira Pinho, Dr. Ferreira Gomes, e na sequência do debate, tomei a iniciativa de dizer ao José Junqueiro que, afinal, isto mais parecia àqueles fenómenos da monarquia constitucional, da atribuição de títulos nobiliárquicos, foge cão que te fazem barão para onde se me fazem visconde. E tive a oportunidade, nesse momento, de dizer a José Junqueiro que São Pedro do Sul cria infraestruturas, cria obras, cria desenvolvimento. Não queriam qualquer título, como se de título de nobreza se tratasse. E foi essa a posição, então, que o Partido Socialista, em 1999, assumiu. Foi a posição que assumiu o seu Presidente de Câmara, Manuel Bandeira Pinho. Foi a posição que nos pareceu mais correta e justa nessa data. Ora, passados uns anos, novamente, apareceram os Senhores Deputados, desta vez, do PSD, com uma Câmara PSD, presidida por António Carlos Figueiredo, para oferecer a elevação de São Pedro do Sul à cidade. Bom, o PS, neste processo, desta vez, não ficou atrás. Apresentou um projeto de lei no mesmo sentido e fizeram a histórica vingança da recusa que haviam levado dez anos antes. São Pedro do Sul foi levado à cidade e foi, tudo isto, no fundo, uma manobra de marketing. Uma manobra de marketing que permitiu tirar dividendos políticos, mas dividendos de curto prazo, como se viu agora da discussão nas redes sociais, é que, em boa verdade, alimentaram-se falsas expectativas às pessoas e as pessoas viram hoje que São Pedro do Sul ser cidade, afinal, não lhes serviu de nada. É lamentável que a generalidade dos políticos opte por este tipo de posição e note-se de todos os partidos e de todos os quadrantes. Eu lembro que na Assembleia Municipal, exceção feita ao doutor Ferreira Gomes, toda a gente votou a elevação de São Pedro do Sul à cidade. Seguramente que uns embriagados pela vaidade da elevação de São Pedro do Sul à cidade. Outros, seguramente, com receio de ofender o povo a massa de eleitores por recusarem tão grande dávida. Pois bem, também nessa altura, quer eu, quer Manuel Bandeira Pinho, já desligados do PS, tivemos a oportunidade de dizer que não, não concordávamos, não concordávamos com esta elevação. Pela parte que me toca, devo dizer que foi um ato conservador. Eu sou natural da Vila de São Pedro do Sul, foi aí que eu cresci, e gostaria de lhe continuar a chamar Vila, que daí não vem mal ao mundo. Pasme-se, os habitantes de Sintra são da Vila de Sintra, os de Cascais da Vila de Cascais, e os de Oeiras da Vila de Oeiras. São vilas que não são, nem nunca quiseram ser cidades, mas são de facto, mantendo, por razões históricas, culturais e identitárias, a designação de Vila. Já São Pedro do Sul, que não é cidade coisa nenhuma, optou por abandonar a histórica e tradicional designação de Vila, para adotar essa condição de cidade, que pouco mais é do que uma triste figura. estamos a crer que todas estas políticas de marketing que são feitas, quando não sustentadas em crescimento e em desenvolvimento, frustram as expectativas das populações e a médio prazo são contraproducentes. A todos aqueles que gostam de fazer política para a imagem, para o marketing, aqui fica o aviso, façam-no de forma sustentável, porque senão os resultados serão funestos. Até para a semana. Discurso Direto Crónica de Opinião de segunda à sexta-feira na Rádio Lafões antes dos noticiários regionais. Discurso Direto Opinião que conta